E aí E aí Boa, caralho! Uh! Só te der a fita, não. Vamos fechar a paredezinha da adega ali pra gente. Tá do lado, mano. Toma. Eu reforcei. Eu reforcei embaixo. Eu reforcei embaixo. Na boca, tá? Carlinhos. Tão lá fora. Trouxa do caralho, que é eu. Respeita, fala no cu. Que que é eu? Ó, já tava em cima pra vir na tante. Tá, cara. Ah, mas coisa bom. Oi! Ela pegou no... Ponto, eu... Dá a droga que faz muito rápido, velho. Não abandonar o pilo da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Eu devia ser milha 3x. Pra ver. Não, viado. É que não tô conseguindo. Eu tô ficando e... Ai, uu! Não mais queira. Não mais queira. Vamos lá, né? Ó. Eu tô no passo pra caralho. Ó. 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 O telefone, me bloqueia a tela Vai no seu contador, vai no seu número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a xeréca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a xeréca dela Oitino ele pra conversar, tu tem moral Oitino ele pra conversar, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Aê Yuri, porra Yuri não dá atenção, mano Chama esse cara aí por favor, mano Aê Yuri, mais maneiro a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no ele pra conversar, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Não viado é que eu cheguei a ver Aê Yuri, mais peito esse cara aí Essa varada Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no ele pra conversar, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar no pão E aí, Yuri, mais Então tu pega o telefone Desbroqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Onde deu uma vontade De comer a xeraca dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Aê Yuri Aê Yuri Pô, Yuri, não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Aê Yuri Não é madeira, não é? Ah, mas já morri Não abandona o piro da gente Olha isso aqui na cava, mano Gente, olha o ventilador aí Não, viado, é que não tô conseguindo ir Aê Yuri Não vai subir, deixa eu te calmar o negócio Não vai subir, deixa eu te calmar o negócio Não abandona o piro da gente Continua ele pra confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Vinha aqui na favela, pra sentar no pão Oi 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 De novo Ah De novo Aradinha lá Ah Moleque Ah É treinado De novo Valeu Cara Tá ligado Pronto Três Quero Tô 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 Ah, moleque, me respeita, né? Uh! Ela tava sem munição já. Ah, acredito, velho. Bata-se, desliguei, desliguei. Toma! Ah, que habilidade, né, ué? Oh, acho que é a Glass. Era. Não, 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 não. Olha, sim, o que é essa, eu tô atrapalhando. Calma. Tá lá não, correria. Vai, o cara querendo roubar aqui. Ele quer pegar o meu kill. Ele quer pegar meu kill. Para aí, eu sou o bosta Tomando teu cu, vai Pegar o cara aí embaixo, mano Aê, Yuri, não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Aê, Yuri, mas é maneira a música ou não? Eu vou gravar outra música Batei, matei, caí Não, 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 não Vinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no ele pra confesso Tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar Pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar Pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar Pra sentar no pau Não, viagem Não conseguiu ir Aê, Yuri Não é esse bicho Toma Toma Nossa, carro Péssimo Toma Toma Nona Toma Não, viagem Toma Clair Vem aqui na favela Pra sentar no pau Não, não, não Tah Nossa, que balaço na cara, se fudeu, bonito velho Mataí a esta Ah, não dá atenção mano, chama a escala aí por favor. Boa, Zanói Zanói Zanói. Aí o... A Madeira é música não. Tá, eu vi aí já. Eu vou gravar outro, parça. Oh, na rovinha eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pá confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Deitei ele aqui ó, corre, corre e mata ele. Alguém se possível vem, mata ele. Tá mano, todo. Era o pilso. Caralho, vai morrer. Tá aí, tá aí, afeta aí, tá aí ó. Boa. Atrás, atrás porra. Rapaz mano, fica todo mundo desse lado aí porra. Vamos lá. Porra, com meus coupons suaps. Seis fieliz tá? Seis,affo... P more ins too. Seis,abe. Então tu pega o telefone e bloqueia a tela... Pãoio, que seguidao ele? Pra frente, fala que é cruel. Ela está atrás da mureta lá O aluno pegou Você vai ver em capa? Olha essa fumaça O guia está ali Foi com fumaça e tudo pro pau É o rush da Ashe, malandro Vou virar essa porra Ih, essa porra Oh, tá bom Olha ela que ele é um maluco Oh, tá bom Oh, tá bom Eu vou virar essa porra Eu vou virar essa porra Eu vou virar essa porra